O diretor Rodrigo Carelli, ele disse que está liberado o cuspe. Um participante que quiser cuspir no outro pode fazer isso à vontade, porque cuspe não é agressão. Então, as regras são assim, você não pode encostar nele, você pode encostar naquele, não pode botar a mão. E a gente já viu que já aconteceu muito disso e acabou passando batido, né? Algumas vezes, aí outras redundaram em expulsão, outras não. Agora, a cuspe que foi lançado aí pela Andressa Uraque contra o Matheus Verdelho, eu não lembro o número da Fazenda, vocês lembram? Eu acho que foi a quatro, né? A quatro, então foi, foi bem lá atrás, e que detonou uma coisa de indignação do público. Ninguém aceitou aquilo como ninguém aceita até hoje, meu. Tá, tudo bem, vão apostar em barraco aberto, a gente já deu para perceber pelos que... Foi o quê? A seis, né? Foi na Fazenda seis. Já deu para perceber pela lista de convocados que a gente conhece até o momento, que é para ter barraco mesmo. Vão apostar nesse tipo de coisa. Mas daí, a liberar até cuspe com a justificativa de que isso não é agressão, que história é essa agora? Onde é que a gente vai parar? Quer dizer, vai ser baixaria para valer? Como não é agressão? Claro que é agressão, né? Agressão não é física porque você não está tocando, mas ela é física porque atinge alguém fisicamente, né? A cusparada da hurac foi na cara do outro. Em tempos de pandemia, né? Vírus na saliva, ah, mas aí o cara ali falou, não, tá todo mundo testado, blindado, ok. Mas é nojento, é ofensivo, é humilhante. Isso tudo caracteriza agressão, né? Agressão moral, agressão psicológica. Como é que vai? E quem diz que a gente quer assistir esse tipo de coisa? Se é isso que vai fazer parte do espetáculo e da Fazenda? Porque, de repente, se liberou, né? E todos devem estar tomando conhecimento disso, não duvide de que vai haver quem apele. Na verdade, vocês se lembram? Acho que foi a Raíssa que cuspiu água na cara de um dos participantes lá o ano passado, não foi? Foi ela mesma, ela não sei na cara de quem. Ela cuspiu, ela estava tomando um copo d'água, ela cuspiu tudo na cara dele. Parece que foi do Biel, mas eu não tenho certeza. Então, gente, não é pra isso, não é assim. Que aconteça os barracos por divergência de opinião, por realmente, né, um não se bicar com o outro, antipatia à primeira vista, padrão de comportamento, tudo isso a gente sabe que faz parte de um real show. Mas já começar com essa história bonitinha de que até cuspe está valendo, ah, não dá, é de embrulhar o estômago. Olha aqui, a guerra de cuspe deu uma dor de cabeça, era muito pesada a declaração do Carelli, mas não fugia da regra, porque a regra do programa é não poder fazer nada que fira a integridade física do outro. Ah, que lindo, né? Não é físico, imagina. Não te abala você receber uma cusparada na sua cara. É lindo isso, é bonitinho, é bem construtivo, na verdade. Claro que a gente não está esperando muito nada construtivo de um reality show, mas não precisa descer a esse nível, achar que não fere a regra, porque devia ter uma regra que isso é proibido, que, como eu falei pra vocês, é ofensivo e é nojento, é muito nojento. É uma coisa que não agrada ninguém de ver, né? E, realmente, eu acho que já havia a experiência da André Surac. Aquilo foi um clamor do público danado. Ninguém aceitou aquele tipo de coisa. E aí, ah, mas não agride fisicamente. Que história é essa, gente? Como não agride fisicamente, né? Se é no corpo do outro que isso vai bater, eu realmente não consigo aceitar. Mas, enfim, e agora, o que foi, diretor? Olha aí, ó. Sim, da pandemia eu já falei. O Carelli justificou. Ele falou, não, está todo mundo testado, blindado, vacinado, mas não interessa. É nojento, é nojento. É agressão com toda certeza. Pelo menos, essa é a minha visão de uma situação. E eu acho que isso não vale dizer, ah, não é contra a regra, porque isso não é agressão. Eu acho simplesmente o fim da picada de um tremendo mau gosto e de um equívoco danado, né? Do que seria, de fato, agressão. Precisa reescrever a definição? É muito louco. Fala, Vlad. Fere, física e moralmente. Fere, fere. Mas não pergunte o que eu acho, porque eu acho maravilhoso. Eu acho bárbaro. Tem que liberar o cuspe mesmo. Ah, Sônia Abrão, a gente está saindo da pandemia, a gente quer mais entretenimento. Ah, cuspe e entretenimento? Olha, você quer encontrar o Vlad Viral ali na rua, pode fazer. Cuspe no Vlad. Não, lá no reality show. De graça, não. De graça, não. Se pagar um milhão e meio, tudo bem. E cuspe. Pera, você está concorrendo a um milhão e meio? A gente manda ele para lá com caixas e caixas de lencinhos, né? Álcool gel para você. Ah, eu gosto. Muito legal. Eu gosto. Muito legal. Muito legal.